Utilizei a paleta do Fernando Andrade em pele negra e madura. Será que vai ficar legal, gente? Afinal de contas, pele madura... Não sei. Eu estou com dúvidas. E nada como testar, não é mesmo? Antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Rui Macabla, trago técnicas, frutos e dicas de maquiagem para realçar a sua beleza. E muito mais. Então vamos para o vídeo. Sim, gente. Eu utilizei a paleta do Fico em pele negra e madura. Como essa paleta promete atender vários tons de pele, eu quis testar a pele da minha mãe. É lógico que eu iria pegar a minha mãe como modelo para estar utilizando. E é lógico, gente. Aproveitando que ela tem um pouquinho a mais de idade que eu, eu quero estar testando também a qualidade desse produto na pele madura. Como que ela se sai. Para iniciar, venho fazendo todo o procedimento de preparação de pele. Primeiro venho limpando. A pele da minha mãe já estava limpa. Hidratando. E agora o sérum para deixar a pele ainda mais hidratada. Esse que eu estou utilizando é o da Ruby Rose. Mas você pode estar utilizando da sua preferência. O hidratante que eu utilizei foi da Katarina Hill. Mas você pode estar utilizando o que você utiliza de costume. Espalhe o bem e deixe o secar. Gente, essa paleta, ela promete atender vários tons de pele. Porque se você trabalha fazendo maquiagem e precisa estar comprando várias bases, vários corretivos. Essa paleta promete entregar não só o corretivo, mas também a base. E é isso que eu quero testar. Eu até tinha falado para minha mãe. Separa sua base. Mas eu lembrei que eu estava com a paleta. E é lógico, né? Que eu quero testar ela como base também. Utilizei o Prime da Palabiri. E ele é maravilhoso. Eu sempre falo dele aqui para vocês. Geralmente eu espalho aonde ela mais tem poros. Que é testa, nariz e nas bochechas. Na zona T. E sabe aqui no bigode chinês eu sempre venho dando batidinhas. Porque dessa forma eu venho preenchendo essas lacunas que ela tem aqui no rosto. Assim como eu faço nas minhas também. Agora, água micelar em todo o rosto. Espero secar. Como a minha mãe tem um leque, logo eu vim utilizando o leque dela. Bruma para deixar essa pele ainda mais linda. E agora é o momento de aplicar o corretivo rosado da paleta. Porque essa paleta também promete esconder as olheiras de forma bem escondida, gente. Deixando invisível as olheiras. E eu quero testar. Logo eu vim fazendo a aplicação. Logo no início do vídeo vocês puderam acompanhar. Que eu apliquei o diluidor. E espalhei bem. Peguei o pincel para me ajudar a fazer essa parte de espalhar todo esse produto. Ele ficou um pouco homogêneo. Porque eu não coloquei muito diluidor. Porque eu queria algo mais resistente para esconder de verdade as olheiras. E gente, olha só a diferença. De um olho para o outro. Praticamente a olheira sumiu, minha gente. Olha só que máximo. Eu gostei demais dessa paleta por conta. Dessa parte aí mais rosada que realmente esconde tudo. Pelo menos por enquanto escondeu, né? Vamos ver. Agora é o momento de aplicar a base. Eu optei por pegar esse tonzinho mais claro. Que eu acho que vai ficar legal na pele dela. Com o pincel Kabuki. Vim espalhando toda essa base em todo o rosto. Se tornou uma base porque eu coloquei um pouco a mais de diluidor, gente. Pois é, você tem dois em um. Base e corretivo. Digamos que é uma paleta multifuncional. Porque além de utilizar ela como um corretivo, também podemos utilizar como base. E ainda, essa promessa não para por aqui. Porque você pode estar utilizando em vários tons de pele. Olha só, gente. Que legal. Se você trabalha com maquiagem, precisa estar comprando diversas bases e corretivos. Essa paleta é a solução para que você consiga economizar um pouco mais na hora de estar maquiando a sua cliente. E assim desenvolvendo um ótimo papel. Porque essa paleta, ela é maravilhosa. E logo mais vou falar do resultado dos produtos na pele da minha mãe. Porque, gente. Eu fiz a pele completa da minha mãe. Utilizando apenas essa paleta. Corretivo mais claro. Corretivo mais escuro. E base foi com a paleta do Fernando Andrade. E para quem não conhece o Fernando Andrade. Ele começou sua carreira de maquiador no final dos anos 80. Trabalhou para inúmeras editoras nacionais. Assinando capas editoriais para os principais títulos da moda brasileira. Nos anos 90, no bom da moda do Brasil. Passou a integrar o time de make and hair. Dos principais desfiles do país. Agora, gente. Olha a diferença da pele da minha mãe. Parece que a maquiagem deixou até essa parte do lado. Que já está com os produtos mais jovial. Escondendo, inclusive, as linhas de expressões. Tirando a retirada das linhas de expressões. Eu estou, assim, impactada. Escondeu demais as olheiras. E olha que eu ainda nem fiz aplicação do corretivo mais claro. Como vocês estão vendo aqui. Retornando aqui, falando um pouquinho do Fernando Andrade. Foi indicado ao prêmio Avon de maquiagem por 8 vezes. Sendo ganhador em 2025. Com desfile bonecas de papel. Um maquiador renomado. E com certeza a paleta dele iria entregar tudo. Eu estou, gente, explorando a paleta dele ao máximo. Porque eu sei que ela vai me entregar tudo que eu vou explorar nela. E é lógico, tudo que eu for descobrindo nessa paleta. Eu estarei compartilhando com vocês. Afinal de contas, nada como dica. Nada como dica de amiga, gente. Para quem trabalha com maquiagem. E está aí utilizando apenas uma ferramenta de trabalho. Que entrega tudo. E para todos os tipos de pele. E com alta qualidade, não é mesmo? Porque eu, sendo maquiadora. Quero sempre entregar para as minhas clientes o melhor. Afinal de contas, para que eu consiga trazer novamente a minha cliente. Eu preciso entregar uma pele perfeita. Bem trabalhada. E com produtos de alta qualidade. E é tudo isso essa paleta entrega. Eu só posso falar para vocês. Que eu estou muito feliz por esse recebido. Amei demais ter recebido. Muito obrigada, Fêco. Por ter enviado essa paleta. Eu estou explorando ela demais, minha gente. Vocês nem imaginam. Vocês pensam que a exploração dessa paleta vai parar por aqui. Estão muito enganadas. Tem bastante novidade para entregar sobre essa paleta. E eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer e saber tudo que eu preparei aqui para vocês. Não nesse vídeo. Nos próximos. Calma. Utilizei blush, iluminador líquido. Utilizei o delineador que eu mostrei aqui para vocês. Mas eu não lembro a marca dele. Até porque esse delineador é da minha mãe. Eu estou sem delineador. O meu delineador acabou. Comprei em dezembro. E até agora eu estou esperando o meu delineador chegar. Inclusive o Júnior já pagou a primeira parcela. E eu estou aguardando ainda chegar o meu produto. E na sequência eu utilizei também o lápis para estar fazendo esse processo de esfumar. Afinal de contas eu levei pouquíssimo produto para a casa da minha mãe. Utilizei mais os produtos que ela já tem na casa dela. E eu quis trabalhar com o que ela tem na casa dela. Apenas de diferente que eu levei. Foram os produtos para fazer a preparação de pele e a paleta apenas. Esse que eu estou mostrando para vocês é o Prime da Nina Secrets. Que é da minha mãe. Eu utilizei ele para deixar os pelos fixos gente. Porque eu esqueci de levar a minha pastinha. Logo na sequência eu vim com o corretor. Arrumando e preenchendo a sobrancelha da minha mãe. Com o corretivo mais claro da paleta. Vim delimitando a sobrancelha. Não lembro se eu gravei para vocês. Se eu tiver gravado eu vou mencionar no momento que eu estiver fazendo a aplicação. Sei que muitos de vocês não irão perceber. Mas tem um pulo do gato que logo mais eu irei estar entregando a vocês. Falando sobre esse vídeo que eu já irei ter postado. Mas que será um ponto que muita gente não vai perceber. Caso alguém, algum de vocês percebam qualquer coisa diferente neste vídeo. Deixe aqui nos comentários. Mas eu acredito que vocês não vão perceber. Porque é algo gente. Que eu acho que nem todo mundo sabe que a minha mãe tem. Que a minha mãe fez. Então vocês só irão descobrir no próximo vídeo quando eu trouxer. Pelo menos assim eu acredito que seja. Além de não ter levado a pastinha. Eu esqueci de levar o pincel. E para completar. A minha mãe não tem pincel de sobrancelhas. Quem tem é a minha irmã. Porém. Aonde fica os pincéis dela não estava. Provavelmente ela tinha levado para o trabalho. E eu tive que trabalhar com o pincel mais fino que eu encontrei. Então dessa forma eu não consegui desenhar fio a fio da sobrancelha da minha mãe. Porém a forma que eu fiz ela gostou. Nada como utilizar o iluminador para entregar um pontinho de luz aqui abaixo da sobrancelha. E é lógico que eu não iria deixar de estar fazendo essa aplicação. Porque eu acho que fica muito bonito entregar esse ponto de luz. Essa aplicação pode ser feita através de iluminador líquido ou até mesmo compacto. Que ambos irão entregar o mesmo resultado. Utilizei o pó da minha mãe. Esse daqui é o da Bruna Tavares. Para eu vim selando toda a pele dela. Mas você pode estar utilizando o pó da sua preferência. A aplicação ela é muito fácil. Eu venho aplicando primeiro abaixo dos olhos. Depois na parte da testa. O contorno aqui. Na parte de baixo onde eu fiz o contorno mais escuro. E na parte da boca eu sempre peço para fazer tipo um C com a boca. A letra O na verdade né. Porque dessa forma eu consigo fazer a aplicação do bigode chinês. E dessa forma diminui, esconde o bigode chinês um pouco sabe. Eu acho que fica bem legal esse efeito. Olha a diferença do que eu acabei de falar para vocês. Retorno um pouquinho aí no vídeo que vocês irão conseguir visualizar nitidamente o que eu estou explicando para vocês. Inclusive eu faço isso em mim também. Eu utilizo essa técnica tá gente. Máscara de cílios nos cílios superiores e inferiores. Esse que eu estou utilizando é o da Bruna Tavares. Mas você pode estar utilizando o da sua preferência. Eu não trabalhei muito os cílios dela. Porque irei aplicar os cílios postiço logo em seguida. Mas gente, a minha mãe tem pouquíssimos cílios. Além de ser pouquinho, eles são bem fininhos. Mal é visível assim próximo dela. Então a máscara de cílios precisa ser muito bem trabalhada. Caso ela não vá utilizar os cílios postiço. E geralmente quando eu começo a aplicar, começa a chorar o olho dela. Porque ela não tem costume de estar utilizando por bastante tempo. Dessa forma, utilizando os cílios postiço, eu acho que foi bem melhor. Porque ela não precisou ficar com o olho aberto por bastante tempo. Mesmo eu falando para ela, mãe, pode fechar o olho, abrir várias vezes e tal. Para depois iniciar a aplicação novamente. O olho dela sempre fica lacrimejando. Agora gente, eu não estou lembrada se esse pó compacto é da minha mãe ou se é o meu. Bem, eu utilizei esse pó compacto da Dylos para estar retirando todo o pó solto que eu tinha aplicado nela. E na sequência, eu pedi para ela virar de um lado para o outro. Para vocês verem a pele dela. Olha só que pele de milhões. Fala sério gente, diminuiu o bigode chinês e ficou assim perfeito. Momento de fazer a aplicação dos cílios postiço. E não é diferente da forma que eu faço a aplicação em mim. Aplico a cola nos cílios. Agora na pálpebra, como se estivesse fazendo um delineado. Porque dessa forma, eu consigo fazer com que os cílios fiquem bem firme no olho. E não fique saindo, caso ela fosse sair, né? Não iria ficar saindo no meio da festa. Porque ninguém gosta disso, não é mesmo? Passar essa vergonha na festa. E quem nunca passou que atire a primeira pedra? Eu sei que muita gente não gosta de utilizar a cola preta. Independente se está utilizando o delineado ou esfumado ou um delineado normal. Porém, eu amo utilizar a cola preta. Quando eu tenho feito o delineado ou esfumado utilizando os toys pretos. Até agora, a minha mãe não viu como estava ficando a maquiagem. Eu vou mostrar pra vocês a reação dela no banheiro. Quando ela viu a maquiagem que eu tinha finalizado. Que eu fiz um lado e o outro não. Olha só. Nossa, ficou tão lindo, sério. Ficou com o bota. Com visão diferente, né? Uhum. Na maquiagem, tudo, ó. E logo a senhora que não tem costume com o olho, assim, escurão, né? É. Gostou? Uhum. E a sobrancelha? Mas não falou nada. Também. Não tinha percebido, né? É. A aplicação do batom. Eu mesma escolhi a cor. Optei por esse tom neutro. Porque o olho estava escuro. Como a minha mãe tem pouco olho. O olho bem pequenininho, gente. Ficou menor ainda. Deveria ter aplicado um branco na linha d'água. Mas tá tudo certo. Próxima vez que eu fizer, eu aplico o branco. Pra deixar o olho dela maior. Mas, gente. Eu amei demais essa maquiagem. E o que eu mais amei. É que ela gostou do resultado final. Isso é muito importante para nós maquiadores. Ver, assim, o rosto. A expressão de felicidade da pessoa. Quando ela se olha no espelho, sabe? Não é, né? A senhora acredita que o espaço... Meu Deus, não toque não. Pronto. Viu? Você tem que ter quebrar lá, né? Derrubei o celular no chão. Eu ri para não chorar. Mas, graças a Deus, não quebrou. E como eu estava falando para vocês. O que mais é gratificante para nós maquiadores. É ver a expressão de felicidade da pessoa. De estar se olhando no espelho. E se ver tão gata desse jeito. Pois bem, gente. Graças a Deus, eu atingi isso. Minha mãe adorou. E não quis tirar a maquiagem de nenhum jeito. Ela tirou a roupa, né? Porque ela ainda ia fazer janta. Eu acabei atrapalhando ela para gravar ela. Afinal de contas, eu tenho um modelo em casa. Eu gosto de explorar tudo que eu tenho em minhas mãos. Mãe, eu amei ele maquiar. Muito obrigada, meu amor. Por ter confiado em mim. E por ter gostado do resultado final. Espero que a senhora goste do vídeo também. Muito obrigada, meu amor. Te amo demais. Um beijão. Agora, se você gostou de ver a minha mãe maquiada. Deixa aqui nos comentários falando. Volta de novo. Porque eu irei trazer minha mãe mais vezes, tá? Não esquece de deixar aqui nos comentários. De compartilhar bastante, minha gente. Porque eu amei maquiar ela. E com certeza ela amou também. Apesar de ter atrapalhado ela um pouquinho. Nas coisas que ela estava fazendo. Eu sei que ela gostou. Então, deixa aqui nos comentários, gente. Para que ela, veja, esteja voltando logo mais aqui comigo. Então, é isso, minhas estrelas. Muito obrigada a todos que me acompanharam até agora. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. E deixar o like. E também, compartilha bastante, minha gente. Se você é maquiadora ou está começando. E está pensando qual forma começar. Quais produtos utilizar. Esse vídeo, ele é o certo para você estar enviando para aquela sua amiga. Que está planejando em abrir o seu próprio negócio. E se tornando maquiadora. Porém, tem pouco recurso para isso. Pois bem, envia esse vídeo para ela. Que eu tenho certeza que ela vai amar. Saber dessa proposta, dessa paleta. E com certeza vai ajudar ela demais. A estar iniciando o sonho dela. E colocando em prática. Saindo do papel. Utilizando essa super paleta. Que eu posso chamar ela de multifuncional. Porque serve para utilizar como corretivo base. E ela é perfeita. Sem se falar que deixa uma pele de bebê. Como vocês puderam acompanhar aqui no vídeo. Eu espero muito, muito mesmo de coração que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Agora, fica aqui acompanhando a minha mãe fazendo caras e bocas. Porque, olha, ela está belíssima. Bem, minhas estrelas. Agora, eu posso falar dessa paleta. Então, eu estava muito ansiosa para falar para vocês. Porque eu fiz a maquiagem da minha mãe. E não consegui finalizar no dia. Falando com vocês. Gente, essa paleta, ela é divina. Se você está iniciando na profissão de maquiadora. Essa paleta é a indicada. Além de você ter um leque de oito tons diferente de pele. Você ainda vai poder estar trabalhando com ela. Porque ela, minha gente, entrega corretivo. E não só o corretivo, claro. Mais escuro. Mas também a base. Minha gente, essa paleta é demais. Conciliando com o diluidor. Gente, ela fica perfeita. E sem se falar que a pele fica aquela pele de bebê. Inclusive, nessa aqui eu não apliquei nada. E ela está, assim, perfeita. Gente, eu estou amando. Não marcou as minhas linhas de expressões. Olha só isso. Aqui eu apliquei blush. Mas, como eu demorei para aplicar. Era para ter marcado as linhas de expressões. Bigode chinês. Já era. Some. Camufla o bigode chinês. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo, vou estar trazendo algo muito importante sobre essa paleta. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, já se inscreve aqui no canal. Deixa o like. Não esquece, gente. De compartilhar bastante. Sabe aquela sua amiga que fala, sempre fala, que ama maquiagem. Que queria trabalhar com isso. Que ainda não iniciou porque não tem recurso. Porque só quem sonha com esse sonho tão grande. Sabe o quanto é difícil. Precisa comprar vários tons de base. Vários tons de contorno. E nessa paleta você vai ter tudo isso. Olha que demais. Pois bem, gente. Se esse é o seu sonho. Eu indico super essa paleta. Você vai trabalhar na pele da sua cliente. Com produto de qualidade. E você vai estar utilizando. Não só em apenas. Em um tom de pele. Você vai poder estar utilizando em vários tons de pele. Sem se falar, gente. Que some as olheiras. Isso é o máximo. Eu amei. Pois é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.